Olá você, está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje, quarta-feira, estamos na Semana Santa, não é? E os cristãos guardam a Semana Santa, desejando já de antemão aos nossos milhares de ouvintes da FM Assembleia, telespectadores da TV Assembleia, uma ótima Semana Santa na Santa Paz, para todos nós, evidentemente. O programa de hoje a gente vai falar da Semana Santa, do significado da Semana Santa, da simbologia da Semana Santa, dos mistérios da Semana Santa, aqui no programa. Abraçando você que nos acompanha pela TV, nos ouve pela rádio, neste ano 2024, 18 anos da TV Assembleia, 18 anos no ar do programa Questão de Ordem. Para conversar sobre a Páscoa, sobre a Semana Santa, os eventos da Semana Santa, eu estou recebendo aqui um frade, ele é freio, capuchinho, da Ordem de São Francisco de Assis, da província São Francisco das Chagas do Ceará e do Piauí. Mas ele é padre, ele ordenou sacerdote há 17 anos. Ele vem evangelizando através das artes, há 25 anos, não é? E atua em museus, centros culturais do país, através da pintura, de fotografia, de vídeos. Há 14 anos ele evangeliza através da música, rádio, televisão, shows de evangelização, já lançou inclusive quatro álbuns. Nos últimos dez anos ele formou a dupla de padres cantores, inclusive lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele já esteve aqui no Questão de Ordem, eu fico feliz em tê-lo mais uma vez. O Frei Ricardo Regis está aqui comigo, é com ele o programa e eu quero agradecer o Frei pela presença hoje aqui, porque é um programa especial que fazemos nesta Semana Santa, para fazermos uma reflexão sobre o que significam esses dias depois dos 40 dias da quaresma, que foi uma preparação, principalmente para os católicos. Frei Ricardo, Frei, o prazer, que alegria receber. É um prazer meu mais uma vez estar aqui com você e poder falar um pouquinho daquilo que a gente vivencia no dia a dia como cristão, seguidor do próprio Jesus, colocando em prática aquilo que ele ensinou nessa escola. Então, entender de Jesus o significado de uma vida cristã e colocar em prática os seus ensinamentos. Verdade. Frei, o senhor é Frei, o senhor é dos Capuchinhos lá de São Francisco, é isso da hora? Mas o senhor é padre? Eu sou padre, sim. A minha província é Ceará e Piauí, sou frade franciscano Capuchinho e aqui no Ceará e Piauí, a nossa província, ela tem algumas fraternidades, casas, conventos, né? Entre esses dois estados. E aí a gente pode ficar circulando, dependendo do nosso trabalho, o que a gente está fazendo e a gente pode ir para lá, vir para cá, enfim, né? Dependendo do provincial, te manda para aquele lugar, para que você possa também exercer aquela missão, seja como frade apenas, né? Que vai colocar em prática os seus dons, o seu trabalho, ou seja, como padre também, no caso, o sacerdote. O senhor oferece a missão onde, padre? A minha paróquia é Nossa Senhor das Graças, no Pirambu. Pirambu. Eu sou apenas vigário paroquial, né? Nós temos o paroco e eu ajudo, tem outro frade também e alguns outros frades que compõem a nossa fraternidade. O senhor auxilia o paroco lá? Exato. Eu já fui paroco também, assim, é muito desafiador, né? E, claro, como padre a gente tem muitos trabalhos, não só na paróquia, mas, por exemplo, eu costumo ajudar muitos padres amigos que me solicitam. Não é só na paróquia, né? Na paróquia, é claro, tem a nossa ajuda, mas diversas outras paróquias também eu estou ali no dia a dia tentando ajudar no que eu posso. Legal. A lei de Fortaleza está passando, né? O Ceará é um novo arcebispo, né? É normal, né? Um novo comando, uma nova diretriz administrativa do novo bispo, que, aliás, estamos tentando, inclusive, com a arquidiocese, para que ele venha aqui no programa para a gente conversar também. O Dom Gregório. Dom Gregório. Eu soube até que ele é padre exorcista. Sim. É muito interessante isso. Ele é religioso, né? É monge beneditino. É monge beneditino. Ele é monge beneditino. Frei Ricardo Regis, o senhor oficia missa também lá no Líbano? Sim. Eu ajudo o Monsenhor Felipe há alguns anos também, né? Sempre a minha celebração é no primeiro domingo. Primeiro domingo do mês. Às dezoito horas. Mas outras celebrações também, quando o padre Monsenhor Felipe não pode, eu também o substituo e tem a noite da misericórdia, que é uma vez por mês, que é sempre a segunda quarta de cada mês. E várias outras paróquias também, a Santa Flamengo. Segunda quarta de cada mês. A noite da misericórdia. A noite da misericórdia lá no Santo Ás do Líbano. Exato. E é primeiro domingo, às dezoito horas, tem a missa oficiada pelo Frei. E fora outras paróquias, capelas que no dia a dia eu estou também ajudando. Só solicitam, né? Sim, bastante. Eu acompanho seu sucesso. Com a graça de Deus, né? Que coisa boa. Mas Frei, vamos falar da Semana Santa? Vamos. O que é que significa a Semana Santa? Muita gente pensa que a quaresma termina no sábado de Aleluia, não. A quaresma terminou no sábado antes do domingo de Ramos, é isso? Assim, primeiro a gente tem que entender que antes de celebrarmos ou chegarmos na Semana Santa, a gente tem essa preparação de 40 dias, né? Isso. Então você começa a contar aí justamente na quarta-feira de cinzas. Então a quaresma começa aí. Então são esses 40 dias de preparação e a igreja vem nos recordar o quê? Que durante esse tempo de jejum, de oração, né? De penitência, você faz essa caminhada. Eu costumo dizer, é um retiro espiritual prolongado. O mesmo retiro que Jesus fez, 40 dias, 40 noites no deserto, né? Então nós vamos lembrar o quê? Os 40 anos que o povo passou no deserto, né? Essa luta para chegar. Jesus foi até tentado, né? Pelo demônio, né? Então, esse povo que passa esses 40 anos e aí em busca dessa terra prometida, essa esperança, né? Que ali está no coração de alguns outros, não tem. De repente chegamos até Jesus, 40 dias, 40 noites, Jesus foi tentado. As tentações no mundo de hoje, elas continuam da mesma forma. Aí vai depender do coração de cada um, como se abre. A porta principal é a porta do coração. Se você abre, né? E deixa entrar os seus crimes, aquilo que de fato vai te corrompendo ao longo do caminho, são seus pecados, né? Então você não vai ter espaço para aquilo que nós acreditamos que é a graça de Deus. Se você fecha essa porta principal, impedindo que esses males entrem, então você vai estar ok. Mas se você abre a porta do seu coração para deixar a bênção de Deus entrar, então a sua vida vai estar em outro patamar, né? Mas as tentações elas continuam e a igreja vem recordar durante esses 40 dias. Os antídotos que a gente pode tomar justamente para chegar a esta cura interior. Quais são? A oração, o jejum e a esmola que é a caridade, né? Então a oração vai me reconciliar com Deus. Será que eu tenho rezado da forma certa? Será que é a minha oração? Eu tenho falado só da boca para fora ou então do coração? Vem do coração? E aí nós vamos lembrar que esta forma de me reconciliar com Deus, me aproxima dele. Então você deixar Deus perto de você não tem coisa melhor. Às vezes a gente traz tanta coisa para perto de nós, menos Deus, né? Então esse tempo de eu buscar na oração, esta aproximação e reconciliação com Deus. Depois vem justamente o jejum. É a forma que eu tenho de me reconciliar com a natureza, com os bens da criação e com o alimento. A gente até costuma dizer que tem gente que vive para comer, não come para viver, né? Aí vem o pecado da gula, tem gente que... E gera problema. Exatamente. E vem aquela acúmulo de coisas que são tão essenciais. Tantas coisas superficiais e a gente vai acumulando, guardando isso. Você compra hoje uma coisa, sai da loja, eu poderia não ter comprado, né? O equilíbrio está no meio, né? Exatamente. Não está nos extremos, né? Exatamente. E aí depois vem a caridade, né? Não é a forma de eu me livrar do outro dando uma esmola, né? Vai lá na minha porta, bate e eu me livro daquele mendigo. Não é isso. Essa caridade é o olhar de Jesus que percebe o outro sofrendo, mas eu estou lá. Talvez eu não possa ajudar materialmente, mas a minha presença, a minha palavra fazem a diferença. Então essa é a caminhada para que você possa... Aí chegamos na semana santa, né? Esse tempo de entrar com os passos de Jesus para sofrer com ele. Sua paixão, sua crucifixão, morte, mas sobretudo o domingo de Páscoa, que é essa vida nova que nós buscamos lá atrás durante os 40 dias da quaresma. Frei Ricardo Regis aqui comigo numa questão de ordem muito especial. O domingo de Ramos lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que é que significa? A igreja ao celebrar, que foi no domingo passado, inclusive os Ramos na igreja, etc. O que é, que significa o domingo de Ramos, a missa do domingo de Ramos que abre a semana santa? Então, tem um significado todo especial. É a porta, digamos, é a porta de abertura para que a semana santa de fato aconteça, né? Domingo eu pregava sobre isso e eu falava o seguinte, olha que contradição, dois polos totalmente contrários. Primeiro Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado como rei, posando no mais alto do céu, ou seja, salva-nos, ou seja, filho de Davi, então as pessoas reconhecem Jesus, então eles estão aclamando, as pessoas colocam seus mantos para que Jesus possa passar, ramos nas mãos significa a palma da vitória, a gente vai encontrar na igreja católica as imagens de alguns santos com essa palma verde na mão que significa a vitória, né? E aí Jesus é aclamado, olha só, quem não quer estar num lugar bom, agradável, quem não quer estar passando um momento feliz, aquela estação é maravilhosa, ninguém quer sair, a realidade cômoda, de fato, nos torna mais felizes. Agora, quem quer enfrentar o caminho do Calvário? E a contradição vem agora, então a primeira parte do domingo de Ramos, nós celebramos que tem a procissão, Jesus é aclamado como rei e depois vem a segunda parte da celebração que é justamente a narração da paixão, né? Jesus agora é entregue, Jesus é, é vai no caminho do Calvário, vai levar a sua cruz, é flagelado, é colocado na cruz, morre, pronto. Então, essa é a segunda parte, domingo de Ramos é composto por essas duas realidades, a glória e depois a derrota, entre aspas, através da cabeça dos judeus. Frei Ricardo Regis aqui comigo, a terça-feira que vivenciamos é a terça da controvérsia, né? Eu tenho acompanhado as leituras essa semana, eu faço das leituras do domingo, né? Mas as leituras dessa semana e a terça em que Jesus disse que vai ser traído, né? Que um dos queridos apóstolos dele vai trair. E todo mundo, faz como? O Pedro, inclusive, fica indignado, mas senhor, logo nós... Exatamente, eles não entenderam isso daí, né? Eles não entenderam, né? E aí, a gente pode encontrar no evangelho de ontem, são duas realidades de traição. Primeiro, Judas, né? Escariotes. Escariotes. Como que você concebe uma traição? Muitas pessoas estão me ouvindo, né? Talvez você já tenha sido traído alguma vez por alguém muito próximo a você e que isso te fere bastante. Então, Jesus ficou meio que estarrecido, né? Admirado, confuso, perturbado. Como que eu acolhi alguém, de repente, eu sou traído por essa pessoa? Como que você que está me ouvindo se comportaria sabendo que alguém que mora debaixo do seu teto, que dorme na sua cama, que seja um filho, seja um esposo, sua esposa, um amigo muito íntimo, que você deu tanto a mão e que de repente essa pessoa te trai? Como que você se comportaria? Claro que a resposta vem do seu coração. Só você pode responder. Jesus acolheu e aí a gente vai ver que Judas tramou toda essa traição vendendo Jesus, entregando Jesus por 30 moedas de pratas. Hoje em dia as pessoas... E é um valor ínfimo, né? Eu ia para a época, 30 moedas é um valor ínfimo. Imagina hoje, hoje não precisa mais nem vender. Você vai, você mata uma pessoa com a palavra maldita, com o olhar preconceituoso, com o dedo apontado, então assim... Mata por um celular. Qualquer coisa. Então, você rouba a vida das pessoas, você trai as pessoas, mas ao trair as pessoas, você está traindo a sua própria dignidade, né? E aí, vem Judas que trai e depois no finalzinho do evangelho, Pedro, né? Que quer, ah, eu vou assim, eu vou te seguir e tal, tá? E aí Jesus, ah, você não vai agora, Pedro, você vai me negar. Então, Pedro nega Jesus três vezes. Trai também. Então, assim, os amigos que Jesus escolheu eram pessoas limitadas, imperfeitas, como nós somos. Tiveram medo. Medo, sim. Então, nós somos assim. Mas, o que que vai diferenciar a nossa vida? São atitudes. É o coração grato que reconhece que você recebeu, que alguém esteve com você. Pedro não foi se matar. Pedro pediu perdão, pediu a misericórdia, reconheceu o erro e humildemente pediu a misericórdia. Exatamente. A quaresma é isso, é um tempo de você reconhecer suas fragilidades, suas imperfeições, suas impurezas, que são muitas. Então, quando eu reconheço que eu sou pecado ou que eu sou limitado, eu penso que o caminho se abre mais e se torna mais leve, porque as pessoas, Renato, elas se cobram demais, se punem demais, se aprisionam demais. Basta o padre escutar uma confissão, as pessoas vêm fragilizadas, né? Elas adoecem, elas abreviam os seus dias à tristeza, é muita angústia, é muito sofrimento. Às vezes eu fico... Padre, isso é uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, e eu hoje mesmo falei sobre isso no jornal de amanhã, que aponta o Brasil como o país mais ansioso do mundo. A ansiedade é a porta aberta para muitas das doenças mentais, inclusive a depressão. Por uma série de problemas, o brasileiro está infeliz. Uma série de questões. E isso tem muito a ver com questões espirituais espirituais também. As questões materiais por si só não respondem. Não, nas minhas redes sociais, eu fico impressionado com isso. A quantidade de pessoas. Eu não consigo mais responder. Quando tinha poucas pessoas lá, eu até respondia todas as pessoas e tal. Eu não consigo mais responder. É uma mensagem atrás da outra. E quando eu vou olhar algumas dessas mensagens, o conteúdo é de tristeza, é de vazio, é de depressão. Pessoas que tentam contra a sua própria vida. Pessoas que estão infelizes. Pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo tem esse vazio por dentro. Então, não é o bem material, não é o outro que vai te dar a felicidade. É você mesmo que precisa cavar aí por dentro para descobrir o sentido da sua vida. Porque senão a gente vai pensar que a nossa felicidade está no outro e não está. Está no bem material, não está. Você compra um bem material hoje, acumulado. Amanhã, amanhã aquilo já não te serve mais. Outro dia eu estava lendo sobre isso e essa pessoa, esse palestrante falava assim, que o ser humano ele pode chegar no topo da pirâmide. Ou seja, ele conquistou tudo. Se ele conquistou tudo, para onde ele vai depois do topo que já não tem mais lugar? O ser humano sempre está vazio dele mesmo. Quanto mais tem, mais se quer. Quanto mais tem, nada lhe satisfaz. Então, esse vazio é só preenchido com Deus. O nosso, como diz o filósofo, o tamanho do vazio do homem é o tamanho de Deus. Então, preenche o seu vazio. Então, as pessoas vivem ansiosas, deprimidas, qualquer coisa é briga e vem aquela confusão. Então, são essas doenças psicossomáticas da mente, da alma, que nos levam à fragilidade do corpo. E aí tem muita gente doente de outras fragilidades do corpo por conta da mente. E tem muita gente, padre, que abre, por volta dessa doença, desses vazios, abre a porta para o mal. Sim, exato. Uma vez eu conversei com um padre português aqui, católico também, eu sou católico, padre Duarte, e eu perguntei a ele, padre, como é que a gente se blinda do mal? Porque é muito mal cercando. Todo canto que você vê, você vê alguém, a maldade humana impressionante, como o homem é capaz de propiciar. A gente vê cada noticiário aí de coisas, de gente que tramam da forma mais... Cilada. Cilada para matar alguém de uma forma perversa. Como é possível isto, o ser humano? E o padre disse, olha, Renato, Deus está querendo estar no coração, então as pessoas precisam abrir. E como você se fortalece contra o mal, fica com Deus. O problema é que as pessoas não querem ficar com Deus, e aí o demônio faz a festa. Porque eu penso o seguinte, olha, as pessoas não querem ter a devida responsabilidade de assumir o outro, ou seja, a caridade, o perdão, o diálogo, então é mais fácil para elas fazerem assim, e elas não medem as consequências na vida daquela outra pessoa, simplesmente elas atiram pedras. Olha a diferença, os judeus eles gostavam de atirar pedras, e sobre os túmulos eles colocavam muitas pedras, para lembrar que a lápis tem essa eternidade, essa durabilidade. O que que o ocidente faz? O ocidente ele coloca rosas, flores sobre os túmulos. Olha a diferença de você entregar ou maltratar, massacrar alguém, atirando pedra e deixar aquela pessoa lá debaixo dos escombros das pedras. Olha a diferença de você entregar flores. Quando eu digo flores, rosas, né? Entregar a suavidade, você partilhar com as pessoas o seu perdão, a sua felicidade, partilhar coisas boas. Então, ou você opta a entregar pedras e lançar essas pedras, ou você opta a entregar rosas, flores para as pessoas, para que elas possam vir mais leve. A vida passa tão rápido, e o meu pensamento é, a minha vida vai passar muito rápido, o que é que eu estou fazendo com ela aqui nesta terra? Será que eu tenho que ser tão infeliz, amargo, invejoso, ciumento, ganancioso, pré-potente, passar por cima das pessoas, fazer o mal, qual o benefício que isso me traz? Só adoeço. Se a minha vida é tão breve aqui, eu mereço ser feliz, então você merece ser bem-aventurado, você merece ser feliz, faça por onde você merecer, mas busque, encontre meios, você sabe perfeitamente disso. A gota d'água que levou Jesus à morte, qual foi? Foi a inveja daqueles que estavam no templo, quando Jesus falou, eu sou filho de Deus, blasfêmia, então... O Sinédrio, né? O Caifás, né? Eles arquitetaram, né? O Pilato foi só um... É, mas a gota d'água foi quando Jesus chegou lá no templo e expulsou os vendilhões, aí que aqueles que estavam no... os religiosos, né? Porque hoje as nossas igrejas estão cheias, e eu me questiono sobre isso. Não adianta você entrar numa fila de comunhão, você passar o dia rezando, dizer que como um gol mês inteiro, se você não tem atitude. Então, essas práticas religiosas, muitas vezes, são vazias, porque essas pessoas que estão ali diariamente dentro da religião, se Jesus voltasse, matariam Jesus do mesmo jeito. Jesus entrou, foi aclamado, o rei dos judeus. As mesmas pessoas que aclamaram, viva o filho de Davi, Jesus Nazaré, foram os mesmos que gritaram, crucificam. Se ele voltasse, Renato, nós crucificaríamos do mesmo jeito, porque hoje nós fazemos isso. Nós matamos as pessoas, nós crucificamos, nós falamos mal, lançamos veneno sobre a vida dos outros. Nós não queremos saber da consequência que o outro vai ter na sua vida, e aí a gente dá as costas e vai bonitinho embora, como se nada tivesse acontecido. Rezando, comungando, estando todos os dias dentro da igreja. Isso é perversidade de uma religião vazia, de um cristianismo que não foi entendido. Se você é cristão, você deveria saber que o amor é a base de tudo. Tem que viver verdadeiramente o Cristo. Exato. Se não aprendeu a ser cristão, volte para a escola cristã, volte para a catequese e vai aprender sobre aquilo que o mestre ensinou, amar. Só assim o mundo será mudado. Só, só o amor. Frei Ricardo Regis, que é padre, está aqui comigo, a gente tentando compreender aqui o significado do Natal. A gente está na terça-feira, na Semana Santa. Na quinta-feira santa, Jesus reúne os apóstolos, distribui o pão, institui a Eucaristia e faz o lava-pés. A igreja reproduz isso, que é um ato de humildade. O que significa isso, padre? E a Eucaristia, por que que Jesus nos legou? A Eucaristia, não é que no missal está muito presente, não é? Isto é o corpo que é dado por vós, isso é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, etc, etc. Qual a importância da quinta-feira? Que é a despedida dele, não é? Porque depois dali ele é aprisionado. Judas o beija a face e o entrega aos romanos e ele é levado para o Sinédrio, na frente de Caifás, do sumo sacerdote, e aí começa o seu calvário até a crucificação. Exato. Nós temos que entender que o Tríduo Pascal é celebrado na quinta, sexta e no sábado, né? Quinta-feira a instituição da Eucaristia. Então, é, fala-se que a primeira e única missa que foi celebrada foi justamente na Santa Ceia, Jesus celebrou. O que é que a gente faz? Ah, mas eu vou para a missa, não é missa? Sim, é missa, mas é justamente o memorial. A gente está fazendo o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, o padre, ele está atualizando no tempo presente aquilo que Jesus celebrou com seus primeiros amigos, os doze apóstolos. Então, naquele momento, Jesus institui a Eucaristia, ou seja, através da simbologia do pão e do vinho, ele faz esse momento Eucarístico. Eucarístico, ou seja, ele parte o pão, ele distribui o pão e o vinho, ou seja, eu estou presente no meio de vocês, façam isso em memória de mim. Então, o que a gente faz? Essa atualização, através do pão e do vinho, através dessa consagração que o padre faz no altar, consagrando o pão e o vinho e se torna o corpo e o sangue de Jesus, ou seja, ele está presente no meio de nós. Então, depois vem o ato do Lava Pés, é um gesto para lembrar que ele não veio ser servido. Bem, se o próprio Deus, ele não veio ser servido, ele veio ensinar a servir. Então, ele está ali como servo, como escravo, para dizer que ele não é melhor, mas ele se coloca ao seu lado para te ensinar a ser uma pessoa melhor, mais caridosa, mais prestativa, mais atenciosa. Ele ser do Deus, né? Ele ser do Deus, ele se rebaixa até os pés para lavar a poeira, a sujeira da humanidade. Então, ele nos ensina essa forma caritativa de estar no meio das pessoas. Muito bem. Frei Ricardo Reggio. Frei, chegamos à sexta-feira da paixão, que é a sexta maior chamada. O papai dizia muito isso, a sexta maior. E o papai, a gente aprendeu, eu aprendi lá em casa, a gente ouvia na Rádio Dragão do Mar, a paixão de Cristo que passava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Com o elenco lá da Rádio Nacional, a gente ouvia pelo rádio, a encenação pelo rádio sensacional. Dragão do Mar que passava isso. Lá em casa era sagrado, o papai colocava. Tinha o jejum, tinha depois o almoço e tinha a contrição às 15 horas, que é o respeito para a hora da morte dele. A igreja abre, não é missa, né? A igreja faz uma cerimônia em que você faz um respeito, mas não é luto. Porque, na verdade, a morte é o caminho da salvação. Mas, no entanto, as imagens de Jesus são cobertas, né? Com um pano. Então, muitas pessoas perguntam assim, mas por que as imagens das igrejas são cobertas? Muitas pessoas perguntam. Com um pano roxo, né? É, mas assim, é para lembrar que o nosso olhar, ele deve direcionar apenas para a cruz. Ele é único. Então, todas as imagens das igrejas são cobertas. Algumas cobrem, outras não, né? Mas é para cobrir, né? Então, para... Aquela solenidade não é uma missa. Não, é o único dia na igreja católica que não se celebra a missa. A missa. Que é a sexta-feira da paixão, né? Ou seja, esta entrega é onde Jesus vai ali, ó, ser levado no caminho do Calvário, vai assumir a nossa cruz, vai ser pregado na cruz, vai morrer. E aí vem esse luto, porque o luto é o silêncio, né? Então, esta hora da crucificação, onde Jesus é colocado no colo de sua mãe, onde Jesus é levado para o sepulcro, então aí estabelece um silêncio. E a morte para nós é silêncio, né? Esse momento de mergulhar o seu sentido, o seu sentimento na dor, mais você é convidado a ressuscitar. E aí, nesse silêncio, aí a gente vai celebrar o sábado de Aleluia. Que é a Vigília. Exatamente, né? Por isso que... Que também não é uma missa, é uma... É uma solenidade prolongada, é uma celebração prolongada, né? Mas a sexta-feira... Aguardando a ressurreição. Exatamente, esse é o sentido. Que aí é exatamente a razão de toda a nossa fé. Isso. É a festa mais importante para a igreja. Nem o Natal, viu? Não é o Natal. A festa mais importante na igreja católica, você cristão, católico, deve saber disso. É a ressurreição. A Páscoa. A Páscoa. Aliás, essa ressurreição é tão importante que até o padre Zezinho, que compôs a famosa canção, O Certo Galileu, eu achei muito interessante ele contando, durante mais de vinte e tantos anos, ele cantou uma música que terminava com Cristo crucificado. E os padres diziam, mas padre, termine a canção porque ele ressuscitou. E ele entendeu realmente. Então, ele fez uma última estrofe em que termina a canção dizendo que Cristo ressuscitou, que Cristo salvou e que voltará. Aí fecha. O padre Zezinho é... O padre Zezinho é fantástico. Sensacional. O senhor também é padre cantor. Sim. Há quinze anos, mais ou menos, catorze anos, eu venho evangelizando porque eu... Você toca violão? Não, eu canto. Canta. Eu formei uma dupla com outro padre, né? É o padre Gleison Adriano, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, a gente canta aí pelo Brasil. Gleison Adriano. Gleison Adriano, é. Então, a gente canta aí pelo Brasil. Mas antes eu fazia muitas exposições de arte, né? Nas galerias do Brasil, aí pintura, fotografia, instalações. Então, foi um trabalho muito interessante, né? Legal. E aí veio, quando eu saí, fui transferido daqui de Fortaleza para assumir uma paróquia em Teresina e aí eu comecei a trabalhar com música, né? Comecei a compor, né? E isso foi interessante. Eu comecei a gravar o meu primeiro CD. Inclusive, eu regravei uma das canções do padre Zezinho, né? Amar como Jesus Amor, que é clássico, né? É clássico. É um clássico. A Fernanda Takaio tem uma gravação dessa música muito legal com o padre Fábio de Mela. E aí eu comecei, né? Então, depois veio o padre Gleison e a gente está aí nessa caminhada com essa dupla há 10 anos quase, né? E nós vamos evangelizando por onde a gente passa. Nas redes sociais também a gente tem um trabalho muito bom. Qual é a sua rede social? Hoje eu estou com o Instagram. Instagram. É freiricardoregis.oficial. Freiricardoregis.oficial. E aí eu tenho um trabalho lá de oração de segunda a sexta-feira, sete horas da manhã, com a bênção do Santíssimo. Várias bênçãos eu posto lá. Então, essas bênçãos têm até viralizado. Tem uma bênção dessas que chegou a mais de 8 milhões e 200 mil visualizações. Eu fiquei assim... Não sou eu que envio. Eu envio para algumas pessoas. Mas a quantidade de pessoas, para você ver como o ser humano é sedento da bênção de Deus. E eu digo, quanto mais você abençoar, mais bênção de Deus você receberá. Mas é quando o teu coração está aberto para isso. Você falou, o mal está do nosso lado. Se você se fecha para a bênção, para Deus... O mal passa. O mal entra no seu coração e destrói a sua vida. Mas se você ficar com Deus, o mal não perde tempo com você. Deixa Deus perto que você vai ver o que acontece com o mal. Ele é pisado, maltratado, morto e sefutado. Mas não ressuscita. Não ressuscita. Ele não pode vencer, nunca vencer. Não pode, não pode, não pode. O demônio tentou Jesus e Jesus exige. Exatamente. As tentações no mundo hoje são muitas. Aliás, a tentação a Jesus, o próprio Deus encarnado, mostra que o demônio tenta todo mundo. Agora, se você abrir o flanco, aí ele faz a festa. Exatamente. Mas, padre, a sexta-feira... Tem gente que diz assim, Renato, eu não gosto de ir à sexta-feira porque eu vou sofrer. Porque vai falar que Jesus morreu, ele foi chicoteado. Realmente, ele sofreu. A gente tem que refletir sobre aquilo e entender o que é que aquilo representou para nós. Então, a Semana Santa é um convite para que cada um possa entrar nos passos de Jesus. Ou seja, a sua vida também tem sofrimentos. Você tem que encarar isso com muita maestria. O livro do profeta Isaías... Ninguém passa a vida sem atribulações. Não, não. 24 horas de felicidade, é o mais de rosa da vida. Não existe. As dificuldades, elas servem, os problemas servem para que eu me fortaleça. Aquilo que não me mata, me fortalece. Ou você, passando por um problema, uma estação difícil da vida, ou você para, estaciona a sua vida e abrevia os seus dias, a sua tristeza e nada mais, ou você diz assim, isso me serve para me fortalecer. E faça como serve o sofridor. O profeta Isaías recorda que é Jesus, né? Ele passa pelo sofrimento, mas ele tem um auxiliador. É Deus. Então, se não for Deus na sua vida te fortalecendo, a força não vem do braço, ela vem do alto, vem de Deus. Então, essa força que está em você, que está em mim, está em todos nós, é o que nos levanta. Então, a gente vai passar por esse momento. Então, a Semana Santa é justamente para que você possa caminhar com Jesus, entrar nos passos dele, sofrer, você já sofre, você tem as suas realidades humanas, mas que você possa superar, suportar, olhar para frente, avançar de uma forma com muita maestria e conseguir vencer e ressuscitar. E, padre, interessante, se as pessoas vivenciarem a Semana Santa, a gente está falando aqui para os cristãos, e mesmo que você não se identifica como cristão, mas se você quiser vivenciar a experiência de mergulhar um pouco na Semana Santa, ouvir a palavra, vai fazer um bem ao coração tão grande. E para quem é católico, tem que vivenciar mesmo, né? Porque essa história do... Não, eu sou católico, mas não sou praticante. Então, você não é católico. Se você é católico, você tem que ir para os eventos, você tem que mergulhar, você tem que ler a palavra. E os nossos irmãos evangélicos que também guardam a Semana Santa e a Páscoa, que é o momento mais fundamental, né, padre? A Páscoa faz menção também à Páscoa judaica, né? A Páscoa de Moisés. Então, a Páscoa, a gente vai lembrar que a Páscoa é justamente essa libertação do povo... Lá do cativeiro. Do cativeiro. Então, essa vida nova. O povo é liberto da escravidão do Egito, e aí o povo está justamente indo para essa terra prometida, que é a terra onde corre leite e mel. Então, tudo que é novo na nossa vida, tudo que ressuscita dentro de nós, uma esperança viva, é uma realidade prazerosa, feliz, isso é Páscoa. É você sair daquilo que é velho, daquilo que te escraviza, por exemplo. Tem coisas, tem pessoas, tem sentimentos que nos escravizam, e isso nos destrói. Tem pessoas que vivem assim o dia a dia, né? É sujeito a relações tóxicas, pessoas tóxicas, e isso não tem coisa pior do que a escravidão. Agora, no dia que você sai, se liberta de tudo isso, isso é Páscoa, é vida nova que Deus quer pra gente. Não, o povo no cativeiro já não está mais escravo, o povo vai vencer essa Páscoa, essa vida nova. Aí vem toda aquela história, né? É Jesus também, quando os pais, né? Maria e José levam Jesus para o templo, para ser apresentado. Jesus com 12 anos, então o povo já celebrava a Páscoa. E aí vem Jesus com esse outro novo significado, naquele momento da Santa Ceia, é Páscoa também. É vida nova. É vida nova. É o que você tem que entender, que no seu dia a dia, você tem problemas, você enfrenta suas dificuldades, tem seus sofrimentos, tem as muralhas à sua frente. Você não pode parar. Tem pessoas que estacionam a vida, tem pessoas que entregam a vida à morte, à tristeza, à dor. Tem pessoas que não superam o luto. Eu me encontro com muitas pessoas, famílias enlutadas. Mas elas, muitas não conseguiam superar. Por quê? Porque levam o falecido com muito peso. Bem, se você que é cristão, que é católico, se você acredita na ressurreição e você sabe que um dia vai passar pela morte, mas você acredita que um dia vai estar face a face com Deus, ele vai te abraçar, te acolher para a eternidade, por que é que o outro que partiu, apenas a sua e a minha frente, não pode estar no mesmo lugar que você e eu queremos estar, que é o céu e Deus. Mas você aprisiona o outro, vai sofrer, liberta, sepulta, deixa partir e ressuscita também. Você merece ser feliz como o outro merece estar feliz em Deus. Que maravilha. Frei Ricardo Reyes aqui no programa especial. A cruz significa a Páscoa, significa Cristo, significa a fé, é isso? A cruz é travessia. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, Deus, pede para Deus tirar a cruz. Não, não pede para Deus tirar a sua cruz, porque é uma travessia. Pede a Deus que possa te ajudar a levar a sua cruz. A levar a cruz. Porque a cruz é o símbolo mais importante do cristianismo. É o trono de Cristo. Se você olha a cruz só como um instrumento de condenação, de sofrimento, de tortura, de morte, então isso vai te maltratar. Tem pessoas que têm assim um pavô à cruz, né? Não, mas a cruz é o símbolo do cristão. Ou seja, ele é levado na cruz para que todos que ali estavam, né, pudessem ver que ele está no lugar mais alto, no seu trono, que confunde os homens. Então, Deus confunde a mente humana. Por quê? Porque o pensamento do homem, os caminhos do homem são diferentes dos pensamentos e dos caminhos de Deus. Já diz o profeta Isaías, né? Então, as minhas vontades, vaidades, sentimentos, tudo diferente de Deus. Porque eu planejo para mim, mas Deus tem um planejamento para ele. E o que é que vai prevalecer? É aquilo da criatura ou do Criador? Aí você tira as suas conclusões, né? Padre Frei Ricardo Reis, que também é padre. Frei, tem algum significado o fato de lá, no momento do Calvário, de apóstolo só tinha Maria Magdalena. Maria, Nossa Senhora, Miriam. E João. E João. Então, João, João... É o João Evangelista. É o João Evangelista. Agora, a gente pode pensar assim. Pode ser o apóstolo, mas pode ser a comunidade amada. João é a comunidade amada. É o discípulo amado, né? É o discípulo amado. É a comunidade que Jesus amava. Então, ele representa toda essa comunidade amada. Maria foi a primeira a vê-lo transfigurada e ressuscitada. Exato. E sua mãe, as pessoas mais importantes, só fica com você até o final quem te ama de verdade. Porque quem não te ama, sai logo da sua vida. Certo. E as pessoas ficam sofrendo, chorando, né? Por que José não estava? Porque ele já tinha morrido. Já. E aí, assim, olha, quem vai ficar na sua vida até o final de tudo, é só quem te ama. Quem te valorizou até o final, vai estar contigo lá na sepultura, vendo sua sepultura ser lacrada, fechada. Porque quem não ama, não fica, vai embora. Quem ama, valoriza até o final. Diz que o amigo se encontra nos dedos de uma mão. Se você tiver um amigo, diz os poetas e filósofos, você tem que ter pelo menos quatro amigos, né? Após a sua morte, para que cada um leve uma alça do caixão, né? Se você tiver um, você já está no lucro. Seja feliz. Padre Ricardo Reis, que maravilha, Padre. Então, boa Páscoa a todos, que todos consigam entender um pouco e buscar entender, porque procure ouvir uma pessoa, procure... Eu gosto muito de ver os canais, eu vejo muito o Padre Reginaldo Manzotti, vejo muita canção nova e uma conversa com um padre, com o Padre Ricardo, que faz a gente abrir o coração para esse significado, esses momentos, para o verdadeiro cristão, né? Sim. A Semana Santa é o período mais, digamos assim, de melhor semeadura para o cristão. É como se fosse aquele momento em que você vai plantar e vai ter uma boa colheita, não é, Padre? É mais ou menos isso. Exatamente, porque assim, você preparou o terreno durante a quaresma. Durante a quaresma. E aí, durante a Semana Santa, é a hora de lançar as sementes. E a Páscoa é a hora de colher o melhor na sua vida. É a ressurreição, ressuscite. Você merece ser feliz, dê uma chance para o teu coração se liberte do que te aprisiona. Pessoas, coisas, sentimentos, sabe? Palavras. Coisas ruins, pensamentos ruins. Então, assim, você tem direito e obrigação de ser feliz. A vida já passa tão rápido, né? E aí você perde tanto tempo. Quando alguém for embora da sua vida, você não vai ter tempo de voltar para recuperar, não. As pessoas dizem assim, ah, um dia, hoje foi um dia na minha vida. Não, foi menos um dia para você. Então, pensa nisso, valoriza mais o seu dia. Esse dia que será recuperado mais. Nunca mais. Foi menos um dia para nós. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo... Eu convido até o senhor a dar uma mensagem, né? De Páscoa para o nosso público aqui que nos ouve pela FM Assembleia, da TV Assembleia, do Questão de Ordem. Estamos 18 anos no ar e sempre a gente faz esse encontro nesse período para fazer uma reflexão sobre a importância. E o mundo precisa muito. O mundo, eu acho que tem fome de Jesus. O mundo tem fome de amor, de beleza, de amizade, de esperança, de alegria. Enquanto nós não renovarmos dentro de nós todas essas sementes, nós vamos ficar apenas colhendo migalhas, né? Não colhe migalhas. Colhe o melhor, porque Deus sempre tem o melhor na sua vida. Então, Páscoa é isso. É quando você sai dessa sepultura que você mesmo planejou para você e você colocou a sua vida lá, saia. Então, esse Deus tem um fio e Ele te puxa para fora. É o convite que Ele faz a Lázaro. Vem para fora, Lázaro. Ressuscita. Deixa partir. Então, viva a sua vida mais leve. Transforme a sua vida em uma verdadeira Páscoa, no sentido bom, para que você possa, no final de tudo, olhar para trás e pensar. Valeu a pena viver? Valeu a pena receber de Deus essa maravilha que há vindo? Então, desejo a você, sua família, uma abençoada, santa e feliz Páscoa. Que Deus ressuscite no seu coração e que Deus possa dissipar do seu coração todas as mortes, todas as trevas, todos os dessabores, para que você, de fato, ressuscite com Cristo numa Páscoa nova. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Frei Ricardo, muito obrigado. Obrigado. É aquela que o senhor citou, amar como Jesus amou, né? Quer dizer, muito, muito bem sintetizado na música do padre, do padre Zézinho. Exato. Por isso que é importante utilizar a arte como o senhor utiliza a canção para evangelizar. O padre Zézinho fez muito isso. Eu me lembro que eu era aluno do Santo Inácio, eu era menino, 13, 12, 13, 14 anos, e eu ouvi pela primeira vez o padre Zézinho ao vivo e que me tocou muito a mensagem pela música. E hoje isso é uma grande realidade. Temos muitos padres. Que coisa boa a evangelização através da música, através do rádio, dos meios de comunicação. Isso é muito importante. Jesus chegando longe, né? Exatamente. Padre, boa Páscoa. Obrigado. Frei Ricardo Regis aqui comigo, desejando a você uma excelente Páscoa. A Páscoa é tudo isso que a gente falou. Se quiser comer um chocolatezinho, não tem problema não. Faz parte, né, Padre? Mas a Páscoa não é só o ovo da Páscoa, é uma boa ceia do domingo. Mas a Páscoa é principalmente Deus no nosso coração. Obrigado, Frei Ricardo Regis. Feliz Páscoa a todos. Boa Semana Santa. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí